Quando a gente fala em saúde, a gente fala necessariamente em amor próprio. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente passa por um monte de percalços, né? Muitos hospitais, médicos, remédios e cirurgias e um monte de questões com a nossa saúde que vai, inclusive, deprimindo, né? É uma caminhada muito difícil. Quando você passa por isso tudo, você chega num ponto que é como se fosse um abismo, onde você vai ter que escolher, é sim ou não? Você vai dizer sim pra vida? Quando você diz sim pra vida, esse sim, ele vem lá do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. É um sim, sim, eu quero viver. Quando você diz sim, eu quero viver, isso é um ato de amor próprio. Então, por isso que eu digo sempre, o primeiro passo da cura é você ter amor próprio, você dizer sim pra vida, né? Senão não adianta, senão você vai continuar nesse ciclo sem fim de remédio, médico, hospital, cirurgia e passa mal, depois um dia fica bem, mas depois o outro fica mal de novo. Não dá, se você não tivesse sim dentro de você, por mais que você vá no melhor médico do mundo, que você tome os suplementos mais caros do mundo, sempre vai ter lá dentro um sabotador que, na verdade, tá dizendo não. Não, não quero viver, né? Então, quando a gente diz sim pra vida, quando a gente realmente traz lá do fundo o nosso amor próprio, a nossa vontade de viver, né? A nossa alegria de estar aqui no planeta, quando a gente chega nesse lugar e a gente manifesta esse amor próprio, aí tudo começa a funcionar. Aí você fazer uma escolha, por exemplo, alimentar, né? De comer aquilo que você já há muito tempo sabe que te faz mal, ou fazer uma escolha melhor, mais saudável, que talvez não seja tão palatável nesse primeiro momento pra você. Porque essa escolha é a mesma do sim e não. Estou dizendo não aqui pra aquele alimento tamásico, né? Como dizem na Ayurveda, que te põe pra baixo, né? Que é um alimento sem vida, sem nutriente, ou aquele que foi feito a partir dessa confabulação cósmica entre o céu e a terra, né? Um alimento cheio de luz, cheio de nutrientes, cheio de vida, né? O que você vai escolher? Então, antes de mais nada, gente, quando a gente vai falar de saúde, a gente tem que se perguntar lá no nosso coração se você, se a gente quer viver ou não. A gente tem um sim aqui dentro. Precisa primeiro encontrar esse sim. Esse é o primeiro passo da cura. O primeiro e o mais importante. Porque depois o resto todo fica muito fácil. Porque é sempre o sim que vai estar lá soprando na sua orelha. Sim, eu vou mudar esse hábito que tá me fazendo mal. Sim, eu vou fazer escolhas melhores, né? Sim, eu vou num médico que vai me tratar de uma maneira mais cuidadosa, né? Sem me envenenar, né? Então, assim, o sim, ele se abre pra tudo na vida. E tudo fica mais fácil, né? Sim, eu vou fazer uma terapia pra melhorar aqui, né? Isso que tá acontecendo aqui dentro e que tá criando esses sabotadores, que tá, sabe, contribuindo pra dizer só não, não na minha vida. Então, procurem esse sim primeiro, tá? Esse é o mais importante. E aí Obrigado.